O Céu na Terra O Céu na Terra O Céu na Terra Tempo de avivamento É a promessa Corações jazgados Livres do pecado Em comunhão com Deus Tem gente chegando Se perguntando O que aconteceu Que festa é essa? Que foda é esse? Essa viagem eu não conheço A alegria no coração Eu me pergunto Quem é eles são? Eles são loucos por Jesus 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 Eles são loucos por Jesus Loucos por Jesus Loucos por Jesus Eles são loucos por Jesus Loucos por Jesus Louvores por Jesus Na vida era vazia Até aquele dia Em que alguém chorou E me falou o amor Mas hoje é diferente Porque daqui pra frente Nesse caminho eu vou E agora pra lá bem estou Louco por Jesus 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 Eles são loucos por Jesus Louco por Jesus Louco por Jesus Louco por Jesus Eles são loucos por Jesus Louco por Jesus Louco por Jesus Louco por Jesus Eles são loucos Eles são loucos A CIDADE NO BRASIL